Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar três exercícios para aliviar a dor no joelho. Então fica comigo e não perde essas dicas. E é aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, quando a gente fala sobre dor no joelho, é essencial a gente lembrar e entender que a dor no joelho pode ser causada por vários motivos. Pode ser por desgaste articular, pode ser por uma torção, por uma lesão de ligamento, por lesão do menisco, pode ser uma pancada, uma contusão. Vários motivos podem causar dor. O processo de artrose, processo de envelhecimento e desgaste, tudo isso pode gerar dor. Mas eu vou passar três exercícios que a gente consegue fazer e atender em muitos casos. Então seja na artrose, seja numa dor, por alguma atorção, alguma coisa, esses exercícios podem ajudar a diminuir a dor, porque eles são exercícios simples que vão te dar um alívio momentâneo até que você consiga procurar um profissional, um fisioterapeuta, um médico, para avaliar e tratar especificamente aquilo que você precisa. O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser sentado e aí você vai deixar a perna confortavelmente esticada, relaxada. Ela não pode ficar contraída, ela precisa ficar bem solta. A sua patela aqui precisa ficar bem solta, porque se você deixar ela dura, ela não mexe, se você deixar a perna contraída. Mas se você relaxar a perna, aí você consegue movimentar. Percebe que a minha patela aqui, ela movimenta. Tudo bem? Então o exercício que a gente vai fazer vai ser mobilização patelar. Então o que você vai tentar fazer? Com os seus quatro dedos, você vai tentar pegar a parte de cima aqui da patela e a parte de baixo da patela e tentar fazer movimentos. Então primeiro você vai de cima para baixo tentando empurrar ela, empurra ela para baixo e volta, empurra e deixa ela voltar. Óbvio que você não vai colocar uma força monstruosa ali, você vai suavemente percebendo o movimento dela, quando você pressiona um pouco ela vai um pouquinho para baixo. Tudo bem? Então você vai pressionar ela para baixo dez vezes e depois você vai pegar na parte mais de baixo dela e tentar pressionar ela para cima dez vezes também, tá? Perceba onde que dói, se é quando você pressiona para cima, se é quando você pressiona para baixo, tá? Se não dói nenhum ou se dói nos dois, tá? Então você pode fazer primeiro esse movimento para cima, de cima apertando lá para baixo, depois de baixo para cima e depois os dois ao mesmo tempo. Força tanto na ida quanto na volta. Tudo bem? Esse é um exercício muito bom, porque quando se tem alguma lesão ou um processo de degeneração ali, a tendência da patela é ficando mais rígida e isso limita a movimentação. Então sempre que se tem alteração de joelho, eu gosto de trabalhar bastante a mobilização do patelar, porque a gente consegue ganhar mobilidade diminuindo a dor. Tudo bem? E aí a gente continua. Aí você vai tentar com o polegar, empurrar do lado, da lateral do joelho para dentro. Você acha a patela e tenta empurrar do lado para dentro e é suave, gente. Esse movimento é suave, faz com cuidado ali, tá? Então pressiona, digamos, de fora para dentro e aí você pode fazer de dentro para fora também, ó, eu só estou fazendo um movimento bem suave ali com o meu dedo, ó, só fazendo isso aqui, ó, ali ó, e já é o suficiente, ó, já está mexendo minha patela de um lado para o outro, tá? Não força muito, né? E pode ficar tranquilo, porque se você movimentar um pouquinho, né, a patela a princípio, né, exceto se você já tenha rompido e esteja rompido, né, mas no geral, né, o comum é que a nossa patela, ela tem os seus ligamentos ali, né, o ligamento patelar que estabiliza e deixa ele ali, tá? Mas é importante a gente fazer esse movimento de vez em quando aqui para aliviar a dor, tudo bem? Então você pode fazer para cima e para baixo e de um lado para o outro mobilizando a patela, tudo bem? Então mobilização patelar é o primeiro exercício que a gente pode fazer para ajudar a aliviar a dor no joelho. Próximo exercício que a gente vai fazer, a gente vai fazer deitar, na verdade os próximos dois são deitados, a gente vai deitar e aí você vai deixar uma perna esticada e uma perna você vai dobrar, ó, você vai puxar o joelho aqui dentro das suas possibilidades, obviamente, do limite do seu corpo, você vai tentar trazer, ó, o joelho em direção ao peito, então pressiona e solta um pouquinho, pressiona e solta um pouquinho, pressiona e solta um pouquinho, pressiona e solta um pouquinho. Você pode fazer cinco vezes dez, seis vezes dez, se tiver difícil no começo, mas aí você vai aumentando até você conseguir fazer dez vezes, duas vezes dez, três vezes dez, que é o ideal para esse exercício, tá? E faz sempre com as duas pernas, faz com uma e faz com a outra também, tá? Para você já ir prevenindo a dor na outra ou aliviar se estiver com dor nos dois joelhos, tá? Então, para pessoas com artrose, esse exercício é muito bom, ajuda a aliviar bastante a dor também, tá? Então, pode deixar bem e solta ali, tá? Três vezes dez, se você conseguir. Tudo bem? E o último exercício desse vídeo, mas a gente vai ter outros conteúdos, outros vídeos, e já tem outros vídeos aqui no canal para aliviar a dor no joelho ou para recuperação de determinadas cirurgias ou de lesões. Mas o último que a gente vai fazer hoje vai ser você deixar as duas pernas dobradas, os braços do lado do corpo, e aí você vai tentar, ó, tombar as duas pernas para o mesmo lado. E aí você força um pouquinho lá, você ajuda com o braço forçando um pouquinho para tombar, tá? Para esse lado eu não vou conseguir fazer, né? Porque eu estou muito perto aqui, até dá para fazer aqui um pouquinho lá. Eu tomo lá para o lado e forço um pouquinho, posso manter ele por dez segundos, se você conseguir, né? E se tiver fácil você pode manter trinta segundos para um lado e você pode manter também trinta segundos para o outro lado, deixar a perna bem relaxada, bem solta ali, tá? E você também pode fazer a combinação dos dois, né? Você pode fazer para um lado e tomba para o outro, tomba para um lado e tomba para o outro, né, repetindo e aumentando o número de repetições. E na sequência a gente vai ter outros vídeos que complementam esses exercícios aqui, mas para não ficar muito cansativo esse vídeo a gente vai ficar com esses três exercícios que ajudam já bastante a aliviar essa dor da região do joelho. Se você praticar os exercícios ensinados aqui, né, eu tenho muita convicção de que vai ajudar a diminuir suas dores. E aí, deu certo? Não deu certo? Foi fácil? Não difícil? Coloca aqui nos comentários para eu saber e coloca ali se tá ajudando, se tá sentindo os benefícios dos exercícios para que eu possa entender e produzir conteúdos cada vez melhores. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, curte o vídeo e compartilha com quem tá com dor no joelho, com quem precisa ver essas informações. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos! Tchau! Tchau!